Eu não vou nem mexer nesse cogumelo aqui que eu... Nossa sanidade tá caindo, tem que trabalhar, senão a gente fica que nem o BT aí, lelé. É... deixa eu ver... Ué, mas tem uns rolês que você não consegue progredir por causa da água. Ué, o que que é isso aqui? Deixa eu ver, ó... É... Deixa eu ver... Essa parte... Pro lado direito da base tem muita flor, hein? Concha quebrada e semente. Dá pra fazer cama aí, galera? Aonde eu pego... Aonde eu pego semente? Não, Chico, é possível, mas... Se é possível, você não consegue fazer agora. Não, agora eu não consigo. O quê? O que que falta pra fazer cama? Aquela palhinha. Eu tenho palha, eu tenho sete. Ah, aquela palhinha, né? Aquela que vem presa, né? Aquela... Aquela que os lagartos deixam, sabe? Não é grama, né? Não. Concha quebrada. Puta merda. A semente aqui, ó. Tem um rolê de mármore aqui do lado. Passarinho pega. Cara, vocês tem concha quebrada? Ouviram onde tem concha quebrada? Concha? Não. É, não. Pode ter concha perto da água, né? E aquela carne do zoião é boa, Galca? Dropei aí? Pô... Levemente, velho. Levemente. Qual a carne que é a boa? E o peru é bom? O peru é bom. Pô, achei o rei dos porcos, velho. Gosta, né? Ué. Vem aqui pra tu, velho. Relaxe. É um porcão havaiano deitado só de buena com beliscos em volta. É o do King Gal, né? É... Será que dá pra matar ele, velho? Mano, não aparece opção de atacar. É? Ah... E tem morcego em cima. Mas deve ter uma galera quando tu interage com ele, viu? Do mal? Uma galera do mal? Vários porcos, né? É... Hum... Tem um experimento aqui, ó. Tem duas cadastralidades aqui, velho. Caralho. Desculpa. Eu tenho... Tomei um puta chute aqui. Você vai pegar o carro e depois você toma a dano. Tem rolê de lava aqui perto, hein? Tocô! Caralho, deu louco. Não, não, não! Eu comi as duas, velho. Comi as duas carnes sem cozinhar, velho. Pô, velho. Aí foi paia, né? Aí foi paia. A sanidade baixa, velho. Aí... Aí foi vacilo, velho. Mas foi mais... Mas foi mais... Sinceramente... Foi mais vacilo do jogo, viu, velho. Do que meu, velho. A gente não foi pra cima. Eu vou fazer uma tocha. Eu vou ficar mostrando não, velho. Depois nós voltamos aqui. Caramba, velho. Aqui, aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou pra mim. Ué, por quê? Por quê? Por quê? Caralho, tem um bicho gigante, velho. É um marimbondão? Um marimbondão. Esse aí que me matou ontem. Caralho, velho. Esse maluco, pô. Ele me deu dois... Dois... Pô, dois tapão, velho. Aqui pra ficar ligeiro, tá ligado? Foi como eu morri. Nossa, um cachorro atrás de mim. Pô, pega... Pega o dente dele, mata ele. Mata ele, pega o dente dele. Nossa, eu coloquei fogo nele. Eu driblei ele no fogo. Vai, lixo. Pega fogo aí, animal. Vê se... Fogo apagou, fogo apagou. Fogo apagou. Eu tô voltando, velho. Eu tava doidão de sanidade, velho. Nossa, eu tô vendo o marimbondo. É... Ele fica aqui... Ah, eu tô vendo o cachorro pegando fogo. Você viu? Eu tô do seu lado. Então, mas, mano, ele pega fogo e não morre, velho. Tá ligado? Eu fui pegar esses ouros aqui. Tem mais um em cima, tá? Ah, ele veio, ele veio, ele veio. Não, ele voltou, ele voltou. Eu subi um pouquinho, viu, Gal? Tá aí de perto do marimbondo aí que não tava da hora, né? Tô louco. Mas eu tô seguindo a estradinha. Mas eu tô seguindo a estradinha. Eu vou jogar essa pétala podre. Beleza. O dente... Aí que é o dente... O dente do cachorro, ele fica naquela... Cês viram? Aquele... Naquelas caveiras, né? Dele ali. Cadê? 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 Tô, Cadê? 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 Cara, nossa, a sanidade não tá mal. O cacto alimenta, hein, velho. Beleza. Acho que é pra cá, agora. Perto. Pô, eu nem cheguei perto ali, velho. Pra cá. Porque a gente não sabe o que tem pra cá ainda. Vamos pra cá. Podam conferir. Aqui tá tudo... Tá mostrando aí, tio? Coletar um pedaço de madeira frituante. Vou ter aqui. Achei outro altar de ressuscitação. Tá em cima, Gal, de onde tem o marimbondo. Olha, que essa biga aí eu agude. Acabei de pegar um negócio de aranha inteiro aqui, velho. Só na base do cacto. Você pegou o rolê da glândula? Esquece de não matar o começo, tu ligado? Não matar o... O... A coméiazinha, né? O vento, né? Claro. Ah, esse é o altar aqui que tem as cabeças de porco? Sim, esse... Você vem com o fantasma, aí você vira a gente. Ué, tô ouvindo um barulhão que eu não sei do que que é, velho. Tem mesmo, tem mesmo. Tem mesmo. E até o bonequinho que tá falando, você ouviu isso? É tipo um leão, né? É. É o javali, ele tá aqui. Filha da mãe. Eu não tô com a biga aí, não tô nada. Mas ele te atacou do nada? É o cão, é o cão. Peguei o cão, matei o cão. Não, o cão é de boa, o cão é de boa. Ah não, comi uma carne podre. Nossa, é o marimbondo aqui, velho. Tá chovendo, hein? Hum, chove. Tá chovendo. Será que a chuva dá uma dute? Será que a chuva apaga o fogo? É, tá aí a grande pergunta, velho. Alguém consegue fazer um fogo aí pra... Pra já responder? Eu vou tentar. Não, não, não. Tá dando certo. Ih, fechou. Fechou o quê? A tocha? É, que garotinho. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver aqui a fogueira. Capa. Mas a tocha não dá certo? A tocha acabou, eu acho. Não, não, não. Eu acho que... Cara, não vou descer muito não Eu vou fazer a fogueirinha aqui E já vou cozinhar as coisas Aí moleque, toma Toma combustível Que good é Tô na good nesse jogo demais Mano, você salvou a minha vida Eu não tinha madeira pra fazer nada Você salvou a minha vida Agora apareceu um novo atributo De hidratação Embaixo da Tem né Tem Caramba, é difícil eu tirar HP Comer uma carne de monstro aqui Desceu o quadrado Putz, eu peguei umas pétulas ferradas As pétulas cagadas Rasa de borboleta aí que para a vida Mas eu não foco Aí, aí, aí Vamos ver se o chuvinho acabar também né Vamos acabar Eu não posso comer Porque eu sou guerreiro Guerreiro não come Pétula Aqui, esse rolê é meio miado hein velho Que rolê Nessa região das pedras Tipo, tem um marimbondo e um monte de cachorro É, então Eu vou dar uma afastada daqui velho Uma pá de peru ali Dá a volta Ih, ué Não, não, não O que? O BT morreu? Nossa Caralho, garotinho Pelo porco? A gangue dos porcos A Abigail, ela estava ativada Eu não via Ela foi para cima Eu cutuquei Quando viu veio um Veio o outro Eu só morro Eu só morro quando quero Mas ele já tem um portal perto Ah, ele falou isso hoje? Oh, claro Tem que achar um Aquele negócio velho Um altar velho Tem um altar para cima da base O BT Caralho, garotinho Não tem, Laucus Acima da base Tem, tem Em cima da base Tem um altarzinho Do lado da água Do lado da água Eu queria achar Massa, flor velho Laucus Não, mano Só se subir Não está aparecendo no mapa, Laucus Só subir Não, mas muito Não, não, não Bem pouquinho Bem pouquinho Não está aparecendo no mapa para você? Da base ou do portal? Da base Tá bom Vou lá agora Para mim agora parece que tem um ovo Lá na mesma região É no ovo? Quer meu ovo? Ih, os papinhos Eu tenho um ovo aqui No ovo do bicho lá Do olho só Só fica pior Sem maldade Mas, tipo, tá ligado? Aquele bicho com Com a perna Relaxa, relaxa Não tem como pingar no mapa Não tem como pingar no mapa nada, né? Não Acho que não Nossa Eu achei que era para cá Ó Cara, vamos subir aqui Aqui a gente ainda não subiu, velho Aqui a gente chegou Será que agora a gente vai sofrer de sede? Acho que não, né? Não, nem tinha esse atributo antes É, não é para ter agora, né? Eu acho que é um negócio meio que assim Que a gente está molhado, saca? É molhado Porra, Lau Eu... Não, mas vai que você evolui, tá ligado? Eu queria fazer a vara de pesta Caramba, galera Olha isso aqui E até agora eu não vi um búfalo E esse altar aí, hein, galera? E esse altar aí, hein, galera? É, aí falta a noção de direção, garotinho Que o Lau Eu estou aqui na base Estou te vendo Estou aqui na base Tá ligado que choveu agora? Ah Tem a opção de fazer um para-raio, velho Caramba E apareceu também de fazer... Graveta e corda Você faz uma cerca de madeira Ó Já dá para fazer um cercadinho aqui, já Eu não tenho... Eu vim para o lugar É que tipo, eu não tenho madeira suficiente, mas... Ó, já está aparecendo os bichos aqui no mapa, velho Tem alguma coisa... Lau, cadê esse altar, Lau? Era sanidade, velho Sem ser a flor Não, sem ser a flor Tem ser a flor Cogumelo verde assado É, o cogumelo verde ele é nice mesmo Assado Lau, quer falar uma coisa, irmão Vamos aqui Você falou que viu o altar Eu não estou mentindo Não, não, o Gal passou Eu estou contigo Cadê o altar? Ó, você está comigo aqui? Cola, cola aqui, ó Eu vou pegar umas flores aqui Que está embaçado Vem para a direita também, ele falou Não, ele estava aqui, ó Não está mais Ele estava aqui, ó Ué, ué Lembra que tinha uma água do lado, Gal? Ele estava aqui, ó O altar Mudou de lugar, velho Eu vou ser sincero Eu não vi esse altar que você está falando, não, velho Mano, você falou Até você viu a cabeça dos porcos Como assim, Gal? Lembra que eram uns cabeças de porcos, umas estacas? Não Não Caralho, aí trolou o garantinho, velho Tem sim, BT, confia, mano Só não está mais aqui Estou procurando, né? Tem, mas não está, né? Não, eu vou procurar Vai ter algum lugar aqui Estou procurando Não, eu sei que soa tão absurdo Quanto o rolê de pegar fogo lá e soar E cadê aquele coração? Ninguém vai fazer o coração, não? Que coração, coração Aquele lá que revive o my heart, my darling Velho, eu estou em um rolê aqui procurando flor Minha sanidade está dura, velho Tem bastante flor noroeste da base Achei um monte aqui Vou até parar de pegar Oh, achei uma super hipermaster colmeia E um rolê de marimbondo também Eu não sei nem o que é noroeste da O que é noroeste da base? Para cima e esquerda Para cima e esquerda Sobe pela estrada Pela estrada Pega a estrada e sobe Você vai ter uma intersecção Mesmo que você passe pela intersecção Você não vai passar Não vai desviar da flor Só colar Não tem como errar Nossa, a carne de monstro Aqui acabou para mim Aqui acabou para mim Por quê? Porque a carne de monstro cozida Tira a sanidade E eu comi duas Hum Não, carne de monstro cozida É muito osso Não pode comer, velho Nossa, eu comi já, velho Deixou mal, velho Mas Gal, tem muita flor aqui, mano Só colar Oh, mas tem todo sentido Tem muita flor no rolê da abelha, né? A gente tem que ficar perto do rolê de abelha Porque se é ela que fica espalhando O rolê para crescer Norte e cima Eu estou na base Eu vou te buscar aí Eu vou te buscar, peraí Pega a estradinha que sai da base E vai esquerda alta Tá Eu estou descendo de qualquer forma Mas É que tem uma curva mesmo Essa estrada aqui é embaçada Você não vai chegar Tem uma curva, peraí Peraí Você está na base? Eu subi Subi o negócio de Estou nos porquinhos aqui de cima Estou no BT Espera aí que eu não vou ter madeira Para fazer fogueira Peraí Oh, achei o altar Não vou usar agora Porque vai ficar noite Vou esperar ficar dito Nossa, eu vou me ferrar Os bichos já estão batendo em mim Nossa Eu fiquei sem madeira Eu tenho o resto de uma tocha Meu Deus Você está na base lá? Eu consigo mesmo te ajudar Onde você está? Não, merda Eu estou pegando fogo Mas na base? Na base? Não Eu estou Estou vendo você no mapa agora Se você parar Eu chego em você Eu estou parado É aqui Só estou tentando pegar mais madeira Para ver se consigo fazer Uma fogueira Está pegando fogo As coisas aqui Eu só tinha Eu tinha 6% de uma tocha Eu coloquei fogo na madeira Fogo na árvore Estou orgulhoso disso? Não Mas Hum, espalhou na outra Onde tem as flores? Onde tem as flores? Aqui, sobe Vem cá Flores para cá Pegue esse caminho aqui E sobe Nossa, eu quase me ferrei grandasso Vem aqui A intersecção que eu falei A intersecção já está zero Ó, ó, ó Mano, é muita flores Só aproveita Só aproveita É flores em todo lugar Aqui embaixo tem um monte Vou até pegar umas Vai sobrar Aí, ó Só cola aqui embaixo Tem um monte A intersecção já está zero Tem 12 Só onde eu estou vendo Não, não Tem 12 aqui embaixo Ah, peraí Ih, marimbondo está vindo em mim Puta Marimbondo é Eliagra Só de passar do lado Mano, é só marcar esse lugar aí Porque se tem abelha Sempre vai ter flor Seguindo a lógica É uma cenoura diferente Aqui foi sede total Eu achei um mandrake Parecia uma cenoura Mas era um bicho Ah, a sanidade voltou Beleza Não, mano Tem muita flor aqui, velho Eu não posso comer as flores É a boa notícia Mais ouro Vamos explorar essa área, hein Ó, 8h10 Vou até 8h30, hein Para o garotinho ficar vivo Se esforça, garotinho Você joga melhor que isso, cara A venda, Guti, que eu te dou Nossa, Gal Para cima de onde você foi Do rolê da flor Tem muito ouro, velho Não, não dá para eu ir embora O garotinho, cadê tu? Não dá para eu ir embora agora Porque está faltando o garotinho F, BT? BT? Acabou, né? Acabou, né? Será que o Laos Foi o BT que insistiu, Laos? Não, acho que ele só mutou lá e E está tentando achar Cara, dia 9 e assim É, está no dia 9, não está ruim, velho Está num rolê legal aqui, velho Eu estou com 11 pepitas de ouro Se você precisar, viu? Beleza E achei gelo também Dessa vez eu vou tentar não comer Achando mais, cara Aqui é o rolê da flor, né? Coração, a vida é difícil Recuperar a vida Nossa, velho Pétala Só comer pétala Só que eu não posso comer pétala Porque o guerreiro não come, tá ligado? Ele só come carne, velho Aí é duro Esse é o osso do guerreiro, velho Sabe essa... Fala dele, papai Fala dele Que beleza, hein, garotinho? Cara, eu vou avisar hoje Eu vou fazer até um AD aí, ó Hoje vai ter predictions dos jogos de amanhã da Copa, viu, Gal? Que beleza, hein, garotinho? Como, mas você me pergunta como, Laos? Você me pergunta como? Como? Como, como, BT? Eu vou pegar no FIFA E vou colocar os dois times dos jogos de amanhã E vou colocar as escalações E vou deixar eles jogarem contra E eu vou analisar a partida A gente vai ver o resultado E vai fazer isso agora até o final da Copa Que bom dia, meu tio Quem quiser apostar Quem quiser saber Quiser ter vantagem no Bolão da Família É quase que um estudo de Harvard Exatamente Cara, e essa é a Copa mais imprevisível Então acho que todo mundo que quiser o mínimo de dica pra Bolão Tem que assistir, velho Pode vir, pode vir que vai ter É a Copa mais imprevisível E olha onde eu tô aqui, Laos Cheio daqueles redemoinhos de faroeste, tá ligado? Olha o agude Redemoinhos... Ah, eu passei Caramba, eu tô vendo um susto agora, velho O cogumelo verde cozido O que que ele faz? Sanidade, ele ajuda Peguei uns gears Nossa, aquela aranha amarela ali é diferente, velho Aqui é F Aqui é F Ah, não vou morrer mais Colher flor maligna Ah, nem a flor maligna O que que ela faz? É, coisa boa não é, né? O que? É, tem flor maligna, velho É, não, eu comi ontem não é boa Não, mas aí você comeu, velho Leão de zonboide, velho Caralho, cheio de búfalo, muito Uma manada de búfalo Vai que ela dá um rolê de ver o Zerk, tá ligado? Pra você ficar mais por um tempo É, pode ser, pode ser mesmo Mano, eu achei um monstro que eu não vi ainda E tem algum de vocês perto de mim É aqui, ó É o bispo mecânico Nossa Mano, ele ataca a distância É, eu não consigo ver onde você tá Ah, mano, vai me matar, velho Vai me matar na predice, velho Ah, eu tô mó bem, mano Nem mais, nem menos Eu tô mó bem no rolê Nossa, velho Olá, Alex Não, peraí, eu tava mó bem Já fez o ar Mas eu tava no Manac Cara, eu vou tentar levar isso Eu tava? Pô, eu tenho 20 perpitas de ouro, velho 22 agora Deixa eu ver Mas o Danzer Washington falou pro Smith isso, velho O que que ele falou? É quando tu tá bem que o diabo vem te atasarar É Verdade E a gente não duvida do que o Danzer Washington fala, né Não fala de velho, velho Danzer Ele faz a sua sabedoria Pô, assiste as chamas da vingança aí, tu vai ver, velho Não tem como duvidar desse cara não, velho Nossa, é verdade, ele é muito forte, velho Dia de treinamento Bora Todos são God Ali no livro de Eli começou a se perder um pouco É Não chegou a virar o Nicolas Cage não, velho Ô, mas o Nicolas Cage se perdeu grandasta Não, o Nicolas Cage começou a aceitar papel pelo WhatsApp Aí não dá, pô É nem mais reunião Acho que o último da hora dele foi aquele 60 segundos lá Caralho, 60 segundos foi foda quando lançou, né Era God É O tempo que eu queria ter aqui Lembra um dia que você me perguntou qual carro você queria ter, BT? Você perguntou isso pra mim, Gal Eu lembro, lembro Eu escolhi um Land Rover Mas, velho Aquela, aquele Shelby Ah, não Aquele Shelbyzinho, né Eleonor Tem que respeitar Shelby GT 500 Ah, isso não é comida de guerreiro, velho Mano, tem que ter mais pétala que uma floricultura aqui pra subir a vida, velho Ó Não posso comer o cogumelo verde, velho Ué, eu dormi Não, mas ele cru dá verde, tem que ser cozido, Gal Não, mas eu não posso, tipo, nem cozido Guys, 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 eu preciso de ajudar Ah, eu tô aqui, eu tô aqui Eu fiz uma floresta básica, chega em mim, porque coloca mais... Não, não, acordei, acordei Meu, o cara caiu de sono, velho Ué E tá molento, olha aqui Olha como ele tá na bed Olha essa bed Ué Olha essa bed Oi Olha lá, olha lá E agora, e agora Mano, não deixa o fogo chegar em mim, Gal Vou morrer Não, mas você colocou mais fogo, Gal Levanta, vagabundo Puta merda Vê que o meter no Gal tá colocando fogo em bota de mim Levanta, vagabundo Olha isso Eu não consigo correr, mano Peguei meus itens tudo de volta Que good é essa, meu padrinho? Pô, você quer a good total? Eu cozinhei um mandrake e recuperei toda a sanidade, todo o HP e toda a fome Mas o que é o mandrake? Quer ver, ó? Eu só falo pra quem não coloca fogo em árvore à minha volta, mano Não, né? Tá vendo aqui, Gal Do lado do... Tá vendo essa árvore aqui que tá pegando fogo? É Vem do lado dela e pega aquele fruto do lado esquerdo dela Mas eu não vou poder comer porque eu só posso comer carne Não, 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 mas é o bagulho que faz, quer ver? Ó, tira lá Que fruto? Tem essa flor e tem um bagulho do lado ali, uma planta, você não tá vendo? Ah, mandrágora, mandrágora Mandr... Isso, tira, quer ver, ó? Tá É um maluquinho, aí você pegou e ele morreu Coletaram mandrágora Então, cozinha ele agora na floresta, na fogueira Deixa eu ver se eu consigo comer ele, que é um maluquinho? Dorme aí, porra Caralho, tem uma árvore aqui, ó Agora é a minha vez de colocar fogo em tudo, caralho Nossa, olha a beleza Não, a hora que você acordar, calma A hora que você acordar e você vai comer Você vai ver, ó, come o negócio, vai recuperar toda a sua vida Como assim? Que negócio? Nossa, tem uma árvore gigante Porque você cozinhou o rolê, não cozinhou? Cozinhei Então, pega ele no inventário e come Não, vai, eu vou dormir de novo Tudo bem, mas você vai ficar curado, confia Ah, porque eu tô dormindo, agora entendi Entendeu? Ué, não fala que não é um negócio pra, pra, pra... Ah, pro guerreiro, puss Ó, vou jogar aqui pra você, ó Ah, valeu, valeu Eu te dou, eu te dou Aí sim, humilde Mas pra mim, mano, recuperou total Eu tô 100%, velho Como é que... Velho, tem que ter uma coisa mais fácil pra recuperar a sanidade e o resto, velho Ó, Gal, tem pétala aqui, ó, de borboleta É bom Eu não posso comer Ah, não, ó A gente não fez nada pra dormir ainda, não, galera? Não Tem esse... Se você é guerreiro Não Guerreiro Você não é É porque se você comer... Você não é, então você pode comer isso aqui Aí você recupera tudo e dorme Me dá aí, cadê, cadê, cadê Só trombar com a gente, tô junto com o Gal aqui Por que é esse vão? Pô, pior que eu não sei falar, peraí Pega esse... Esse ouro, Láudson Pega, pega Ó, Gal, eu tô com 31 ouros, velho É, então Eu vou falar pra vocês que não tá baixando nada mais do meu carinha Caramba Ele ficou na gude É, velho Ó, falaram aqui que meu boneco tá igual a mim, com barba Eu não lembro, meu boneco começou com barba? Começou Ah, tá, porque seria da hora se crescesse, tipo, no zonboid, né? A gente já fez a máquina de ciência Eu acho que já E a parede se descobriu, como é que faz? Eu vou voltar lá na máquina Pra ver se eu consigo fazer mais É que eu não tô achando onde é a base, velho Ué, é só ver onde tá o... Achei Nossa, gente, a gente tá longeão, hein? Vou descer aqui, vou descer aqui Eu vou descer com você Vai, beleza Ô, passa lá no rolê da... Eu quero esse negócio que recupera tudo, Láudson Joga na mão Joga o quê? Ah, o bagulho de comer? Só colar, velho Eu vou descer pra base A gente se encontra Nossa, fiz uma espada, velho Que good É a lança e mais pedra, galera A espada, velho Sem... Sem carne, velho Cascou Vou pra base aqui Daqui a pouco Nossa Nossa Eita, olha o marimbom É, velho Caralho, tem a culméia gigante esse, viu? Então, isso aí Deve dar alguma coisa boa, né, velho Meteoro, meteoro Meteoro Como assim, meteoro? Meteoro Xinguiu o dinossauro F, 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 velho Tá caindo meteoro Tá caindo meteoro Mentira, velho Tá caindo meteoro Meteoro Tem meteoro caindo Meteoro caindo na base Impossível, velho Aqui, Gal Essas marcas de meteoro, ó Ué, mas só na base? Mentira, velho Olha aqui o no chão Ó, BT, você quer comer o rolê lá? Quero, quero, quero Quero, quero Uma canicinha pro pai Come aqui, ó Tá no chão, BT Calma, que eu tô usando O BT tá mexendo com magia, ó Aí, cadê, cadê? Tá aqui em cima, ó Esse meteoro, ele que tá atacando Esse meteoro, velho Esse fogo no chão, aqui, ó Pegue, come Não, não, cara Come, BT É ele que tá atacando, mano Ele tá com uma varinha mágica, velho Eu tô com varinha mágica? Você tá Ué, então é muito pica Você taca meteoro no bicho Não é possível, velho Eu sou o cara mais forte do jogo Só cola, velho Só cola Só cola Qual é o bicho mais forte Que tem contra aí? O marimbondo Vamos ver aqui, ó Vamos lá nesse marimbondo Ó, vamos Vamos lá no bichão de ouro só Aquele que o Gal gosta aqui, ó Ó, ó, ó Se liga, se liga, Gal Eu tô conseguindo fazer Ferramenta de ouro, mano Caralho Vou fazer uma picareta de ouro, velho Eu não sei o que tá com esse ouro, não, pô Que ideia é essa? Só pra morrer aqui agora, velho Ele taca meteoro ou não? Não, claro que não, porra Como que eu vou tacar meteoro? Aí eu tinha zerado o jogo Então caiu sem querer aquela hora aqui? Como tu fez isso aí, Gal? Ué Tem uma caninha pra jogar no seu pai? Cara, tem, tem Mas tem uma caninha pra jogar no seu pai? Não, cara Eu preciso Não, eu vou morrer, velho Eu vou morrer Eu vou morrer, velho Mas tu vai comer dormindo? Eu vou morrer, velho Cadê? Alguém jogou alguma coisa aí, pô Bota uma fonte do meu lado Tô tomando aí, cara Coloquei, coloquei, coloquei Joga, joga uma caninha na cama do seu pai aí Aqui acabou pra mim Ó, dropei, dropei, dropei Não, não, tá ligando fogo ali Tem carne ali no chão, Gal Carne de morso, ó Aí, ó Tem carne no chão ali Pronta Ei, tô mal de life, tô mal de life Lá, você tem alguma coisa aí pra recuperar? Mal de life Mal de life Semente, ajuda? Caralho, tem mais carne, tem mais carne Tem aqui, Gal Não, essa é de monstro, velho Nossa, tem uma garra de monstro aqui, mano Tá vindo, tá vindo a garra Ah, apagou o bagulho Apagou o bagulho Atende, atende Perdemos, perdemos Eu não consigo acender Alguém acende tocha Meu Deus Nossa Meu Deus, tô tomando dano Alguém morreu aí Alguém morreu aí Já virei, já virei Que burro Nossa, eu tomei dano, velho Vou pegar os itens do VT Olha as carnes que ele tinha Olha as carnes que ele tinha Não tem carne não, irmão Vou pegar o item Tá carne aqui, Gal Ó, do lado Mas é de monstro, Lau Você não pode comer, Lau Caramba, velho Eu não ouvi mal, mal, irmão Mal, irmão Dá até um prazer fazer isso, tá ligado? Foi mal, velho Porra, agora eu vou ter que achar outro funeral, velho Quantas vezes você morreu já, BT? A segunda agora, culpa de vocês Você fez cabuloso, velho Não, é uma garra que vende Cara, se esse cara vim da garra Mas se esse cara vim da garra Vem da garra, vim falando Olha a garra, olha a garra Ela tá vindo Pô, mas eu só pedi pra botar mais lenha na fogueira Ninguém botou, não tinha, velho Mano, eu coloquei isso aqui Ele apagou a fogueira A garra apagou a fogueira Pô, faz um negóciozinho pra reviver, pô Eu tô morrendo, eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô morrendo Ué Eu preciso de comida 25, 24, eu morri Eu morri, eu morri Nossa, velho Vai no guaxinim Morreu mesmo? Morri, morri Aqui acabou Nossa Acredito, velho Aqui acabou Eu fiquei falando Eu precisava de carne Eu precisava de carne Mas tá bom 8h30 certinho, velho Tá bom Pô, mas a gente chegou no dia 11 hoje Tá, não tá ruim não, velho Não Tá ruim não Cara, guerreiro é meio paia, velho Porque ele é forte Ele tanca as paradas Ele bate bem Mas se não tiver carne É Olha É duro, velho Ué Nossa, eu fechei aqui Cai vocês, né? É Não, normal, normal Tá bom, tá bom De boa, de boa Valeu por hoje Valeu Amanhã estamos aí, velho É nóis, né? Porra, lauqueta, velho Valeu Sobrevivi, hein? Ok, esse jogo é agudir É good, é good Ele dá Você fica dando uma relaxadinha Uma vez a gente tava jogando não sei o que E eu falei pra vocês Ó, o próximo jogo aí Aí eu pensei Era o Don't Starve Eu já tô colocando outro na lista Pro futuro aí Vamos ver Qual que é o outro, velho É, deixa pra Pro futuro Criar suspense Lauque, estamos juntos É nóis, galera Valeu, valeu Valeu Lauque